Vamos trazendo aqui as informações, olha, tá na linha com a gente agora, Sérgio Souza, ele que é do PMDB, foi eleito deputado federal, e é uma conquista, né, não só pra Arapuã, que é a cidade onde ele nasceu, Ivaiporã, né, que também é o berço ali do Sérgio Souza, mas pro Vale do Ivaí, porque o Vale do Ivaí agora tem um deputado federal, e ele é Sérgio Souza, depois de uma luta muito grande, um trabalho, e ele vai conversar com a gente. Sérgio Souza, como é que tá o coração no dia de hoje, a apuração no dia de ontem, acho que o sentimento é de agradecimento, né, Sérgio? Bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era, é um prazer falar com o Vale do Ivaí, com cidades importantes que foram, as que definiram a minha estrada no Congresso Nacional, especialmente a minha querida Ivaiporã, a minha querida Arapuã, lá na minha família, a minha irmã, que foi uma guerreira, lutou dia e noite, a vice-prefeita Felipe, o ex-prefeito Deodato Matias, o meu pai, o seu Jorge, os meus amigos, os amigos do Arapuã, que fez lá o mais votado, e Ivaiporã, o Luiz Carlos Gil, o ex-prefeito empreendedor, que fez a diferença, mais de 5 mil votos em Ivaiporã, e também a Cruz Maltina, gente, que fantástica a votação de Cruz Maltina, que fantástica a votação de Grandes Rios, um abraço ao Toninho, companheiros, São Jair Maria, de Cruz Maltina e os companheiros, lá dos companheiros de Irlei, e com os amigos todos do Rio Branco do Ivaí, votação maravilhosa também, em São João do Ivaí, do Juninho, do Caveira, do Grilo, Faxinal, hein? 2 mil votos, quase em Faxinal, o mais votado, está de caio com a alma limpa, com a cabeça em pé, e não tenham dúvidas da população de Faxinal, que eu vou ser parceiro, nós vamos corresponder a cada um desses votos, agradecendo imensamente ali aos meus familiares e amigos, em nome da minha sogra, a Maria Camacho, e agradecendo a todos os municípios do Vale do Ivaí. O Vale do Ivaí foi quem me deu a base para que nós chegássemos a ser eleito deputado federal. E mais uma vez, Danimbal, agradecendo muito de coração a luta, a fé, o carinho da minha mãe, a dona Tide e do seu Jorge, meu pai, que moram lá no Arapuá. Agora, Sérgio, um detalhe importante também, que a gente tem que destacar, que você teve uma oportunidade como suplente de senador, vai continuar também como suplente de senador, durante um pouco mais de três anos, já se credenciar a ser o deputado federal, entrar para a história aqui da nossa região, Válido Ivaí. Então, o Sérgio aprovou que tem essa competência. Então, agora é só continuar esse trabalho, como já era realizado como suplente de senador, né? Olha, nós vamos ter... O trabalho de senador é um trabalho a nível de Estado, né? É um trabalho que você representa o seu Estado por inteiro. Ele ficou bastante pulverizado e nós concentramos em algumas regiões, como a região oeste e região do Vale do Ivaí. Agora, nós vamos dar uma atenção mais especial ao Vale do Ivaí e aos municípios do oeste do Paraná, que nos deram, como a Ficha Sobriã, mais de sete mil votos que eu fiz em Assis. Foi a grande surpresa da minha eleição. Municípios como Assis, que é o nosso saudoso, nosso filho Miqueleto, do prefeito Marcelo Miqueleto, foram quem nos ajudou a contagrar com essa votação para ser deputado federal. Agora, nós não vamos deixar de discutir as causas do Paraná. As causas que vão mudar a realidade deste Paraná, deste país, a redução do curso do Brasil, a questão de segurança pública, o desenvolvimento agroindustrial do Vale do Ivaí. Nós temos esse propósito e vamos trabalhar com muito afim. Se o povo do Paraná nos confiou este mandato, é porque ele, de fato, não acredita na nossa proposta e, lógico, que Deus tem um propósito para todos nós. Primeiramente, obrigado a Deus e, segundo, obrigado ao povo do Paraná. Sérgio, parabéns aí pela tua luta, pela tua conquista. A gente está aqui à disposição. Se você tiver mais alguma observação, fica à disposição. Eu agradeço imensamente a você. Desculpa por não lembrar o nome de todos os companheiros que nos ajudaram neste processo eleitoral, companheiros do Vale do Ivaí ou por onde alcança a Rádio Nova Era. A Rádio Nova Era sempre nos deu um espaço para divulgar as nossas ações, as nossas propostas, para promover o diálogo com a população do Vale. Então, imensamente estou grato. Um abraço a vocês todos aí da produção da Rádio Nova Era, em seu nome, Berimbau. E um abraço a todos os ouvintes do nosso querido Vale do Ivaí. Fica aqui a minha gratidão. Trabalha a participação, então, de Sérgio Souza. Foi eleito deputado federal, deputado federal aqui da região Vale do Ivaí. Vai representar a nossa região de Arapuã. Ali a família, os pais ainda residem, e residem no Rio de Ivaipurã. A irmã dele, a Sueli Souza, é vice-prefeita lá do prefeito Manuel Salvador. Então, Sérgio Souza, que foi eleito representando a região Vale do Ivaí. Ficou três anos e meio, um pouco mais, como senador, porque a Gleice foi para o Ministério, foi ser chefe da Casa Civil. E aí, nesse prazo, ele teve a oportunidade de representar a região, teve a oportunidade de mostrar que tinha competência para fazer um bom trabalho pelo Paraná e pela nossa região Vale do Ivaí. Então, merecidamente, o Sérgio Souza consegue uma vaga e passa agora a ser titular, não suplente de senador, mas titular como deputado federal, representando o Vale do Ivaí e todo o estado do Paraná.